Um espaço reservado para a ciência, são mais de 20 experimentos, é de deixar o cabelo arrepiado, literalmente. Para tudo o que acontece aqui, tem uma explicação física. Arthur e Mariane foram cobertos por uma bolha de sabão gigante. Lá dentro, eles viram um ambiente mais colorido. Consegui ver como um arco-íris. Estava tudo muito colorido. Uhum. Os experimentos da exposição de ciência encantam as crianças e também os adultos. É uma exposição que é direcionada para a família. Muitas vezes os pais se divertem até mais do que as crianças, porque eles têm a oportunidade de participar de experimentos, coisas que já vivenciaram quando eram estudantes e que hoje eles vão relembrar aqui com a gente. A exposição une diversão e conhecimento. Sabe o que a gente aprendeu lá nas aulas de física, na época da escola, muitas vezes, de forma bem complicada? Aqui a gente aprende de maneira bem didática. Olha só. Ao pedalar essa bicicleta, a Tainanda está gerando energia muscular suficiente para acender essa luz aqui. Ela vai parar de pedalar. Olha só. A energia vai embora. Aqui é possível saber também como o atrito do cobre com o metal forma o raio. Descobre também como uma imagem parada ganhava movimento no antigo cinema. É fascinante, né? A gente vê que pode criar realmente a imagem através somente de um movimento desse e você vê a coisa evoluindo. É muito massa. Muito bom mesmo. Virginia entrou na onda, participou de vários experimentos, saiu da exposição científica encantada e com muito conhecimento na bagagem. Foi uma fantástica experiência. Adorei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.